Oi gente, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos cantar muito, hoje nós temos um convidado para o Lado Especial, para relembrar histórias de sucesso. Vamos relembrar aqui e para você aí de casa, afinal ele tem realmente uma trajetória vitoriosa, coleciona mais de 15 milhões de CDs vendidos, prestes a completar 30 anos de carreira. Meu amigo Frank Guiar, querido, obrigada por estar aqui. Obrigada, é sempre uma honra te receber. Ele vem acompanhado dos músicos o Rafael e o Deraldo. Meninos, bem-vindos aqui ao nosso programa. Cara, quanta história a gente tem, eu me lembro das nossas primeiras entrevistas, vocês vão acompanhar um pouco hoje e a gente também, porque recordar é viver. Muito bom, muito bom. E eu estou aqui perguntando para ele, mas espera aí, é a mesma casa que você está hoje? Não, é outra, é ali pertinho. E tanta coisa mudou e ao mesmo tempo nós estamos aqui fazendo as mesmas coisas, você cantando, eu apresentando. A vida é isso, né? A vida é isso. E é legal você reviver, revitalizar tudo isso daí, porque a gente volta na essência. É sempre muito bom voltar na essência. Claro. E eu tenho certeza que você faz parte dessa história também. Me lembro há 10, 15 anos atrás, a gente fez tantas matérias. Eu nem sei o que você está aprontando aí no programa. Eu me lembro de muita coisa. Eu me lembro uma vez a gente, hoje nós separamos algumas de trechos de programas que são conteúdos meus, nossos, enfim. Mas eu me lembro uma vez que a gente foi para o CTN, você fez um... Maravilhoso. Cozinhou um bode, um negócio lá para a gente. Um baião de dois nós fizemos lá. Fizemos uma comida diferente. Foi, muito bom. Mas já passeamos tanto, gente. Já fui com ele, a casa dele, academia, aquela piscina linda. Eu lembro. É tanta coisa para recordar, é tanta coisa boa. Qual é o balanço que você faz desses 15, 20 anos para cá? Porque eu acho que assim, a tua carreira sempre esteve muito estabilizada, né? Você teve, acho que seus momentos de muitas músicas sempre tocando. Todo mundo te conhece, acho que independente de idade, isso é muito legal quando uma criança te conhece, uma pessoa mais velha também. E qual é o balanço? Olha, é muito legal você, prestes a completar 30 anos, saber que eu continuo vivo, fazendo sucesso, vivo o que eu digo, sabe? Fazendo 15 shows por mês. Esse mês eu faço 18 shows, imagine. E a coisa, a gente precisa se adaptar a toda essa evolução. Hoje, com essa história dos digitais, das mídias sociais. Antigamente era o rádio, a televisão, a mídia impressa, mas hoje, hoje está muito bom para revelar os talentos, né? E fazer sucesso no auge é uma coisa, mas você, depois do auge, continuar fazendo sucesso, completar 10, 20, 30, como estou, é um balanço de, sabe, de muita gratidão, eu diria assim, mas que valeu a pena essa essa dedicação toda, essa vivência, esse aproveitamento de todas as oportunidades que vieram para a minha vida. E por isso que eu estou aqui, como eu disse você, contando essa história de sucesso, mais de 15 milhões de discos vendidos, shows no mundo todo, no mundo, a gente viajou o mundo, vários continentes, não somente aqui, né? Na América do Sul, no Brasil, nosso país maravilhoso. Mas eu tive a oportunidade de ir para o mundo. E você faz parte dessa história, Amanda, que bom contar essa história aqui, viu? Você também, de verdade, você também. Muito grato. E eu vejo assim, quando a gente fala dessa evolução profissional, né? De não parar, de estar cada vez melhor, porque a gente se sente, e não é só a gente que trabalha nesse mercado, não, você que está em casa também. Às vezes eu tenho amigas ou parentes, às vezes a gente começa a ler álbum de fotos antigas, e até fisicamente você fala, olha, eu dei uma melhorada. Olha, eu usava essa roupa, credo. Olha como hoje está mais legal. Quer dizer, há um balanço em todos os sentidos. E quando a gente fala profissionalmente, lógico, de nunca parar, de expandir cada vez mais, mas quando a gente traz para o pessoal também. Hoje eu sei que você é praticamente um coach, é um cara super espiritualizado, é um cara que se coloca muito bem, né? Que tem a coisa da espiritualidade muito forte na tua vida também. Então, assim, a gente fica mais equilibrado, mais centrado, a gente administra melhor as coisas que, as frustrações, a gente vai melhorando. Claro. E é o melhor de tudo, é você perceber que a gente pode evoluir, né? Cada fase. E quando você não percebe, é como se tudo estivesse acontecendo e, ao mesmo tempo, nada. Você parece que não fica grato com as coisas. E hoje, nessa fase de evolução espiritual, eu diria assim, tudo que acontece, para nós está tudo certo. É. É verdade. A gente sabe que somos dotados de sentimentos, tem dia de angústias. Senão, não tem graça. Claro. Senão, fica numa zona de conforto, onde não vou buscar mais nada. Claro, claro. Um robô, né? Sem sentido. Então, é bom você levar essas palavras. Você sabe que eu li hoje, eu li hoje uma frase, assim, na coisa de rede social, dizendo, se eu pudesse voltar no tempo e dizer para a criança que eu fui, para o adolescente que eu fui, né? Para a pessoa que eu fui há um tempo atrás. Não se preocupa, não. Vai dar tudo certo. Não corre, não. Brinca mais meia horinha. Conversa com o teu amigo mais meia horinha. Faz tal coisa, mais um pouquinho. Pega mais um dia de viagem, vai. Fiquei dez dias. Fica onze, doze. Porque vai dar tudo certo lá na frente, né? Legal. Lembrei até de uma música assim que isso. Se a gente colocar A nossa Pai e o Senhor Chatozinho, vídeo. E confiamos E oramos A Deus Linda música Deus Deus ouve e responde E dá tudo certo Vai, Samponei! Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente Se a gente Colocar A nossa Pai e ação Vai dar Tudo certo Já deu Deus que Deus Que música linda, linda, linda Nossa, maravilhosa Você me provocou e eu lembrei E se vai me provocando Você é ótimo, Frank Você é ótimo Não estamos combinando nada Vamos ver o primeiro VP que a gente tem Por incrível que pareça Foi nessa época de junho De festa junina Época que eu imagino que seja Do ano O auge pra você De shows e de coisas, né? Tudo de bom É o forró, é a alegria É o gingado É a festa junina Que a gente ama tanto Eu estreei com o Frank Guiara Há muitos anos atrás Não lembro exatamente quantos Mas nós vamos ver aí um trechinho E era uma estreia também E era nessa época de junho Roda Mulher nova é muito boa Mas a madura é melhor Seu carinho me conquista E sabe fazer xodó Quanto mais experiência É que o homem dá valor Cheirosa como uma rosa Bonita como uma flor Não interessa se usada Ela tem o seu valor A idade não importa Importante mesmo é seu amor Vem pra cá mulher madura Vem pra cá mulher fodosa Aonde tá do que deslavou Esse foi um clipezinho aí pra gente ver Cara, quanto fã, né? Muito massa E a Simone Simaria ali, gente Com cara de 10 anos É emocionante isso 15 aninhos É uma viagem no tempo Eu volto no tempo Eu lembrei cada dia Muitos dos fãs Eu ainda consigo relembrar Ah, é? Quando você vê alguns fãs aí Eles estão na tua vida até hoje? Tinha um que Ele é especial visual Tem deficiência visual E esse cara era muito fã Ele seguia todos os shows Na hora que eu vi Meu Deus Olha que coisa boa rever A Simone Simaria Cheio de menininhas de tudo Porra A escola foi boa, viu? Foi boa, viu? Tinha que dar certo Nossa senhora Tinha que dar certo Vamos continuar vendo Pode rodar Vamos ver, vamos Você sabe que junho É o mês de festa junina É o mês do forró Então estaremos fazendo Uma homenagem especial A eles, os fãs Começando com ele Que tem 16 anos de carreira Há 10 anos Está morando aqui em São Paulo E os gritos Que ele dá entre as suas músicas Sua marca registrada O tornaram o cãozinho dos teclados Hoje, nesse programa de estreia Franqueguiá Eita nóis Vão mistérios com a flacaguinha Tem pra ninguém não, menino É briga toda noite Eu estou inconformado Minha mulher vem de frente E eu pulando de lado Ela bota a camisola E um perfume cheiroso Vem logo me atacando Me chamando de gostoso Mulher boa quando passa O sol e logo estica Diferente da minha velha Quando olho dói a vista Eu estou precisando De um bicho novo Um bicho novo Um bicho novo Ai, que barato Não, e a gente está aqui Cara, como eu era magra Tu bem novinha, cara Bem novinha, você viu? Eu quero depois de Vitória Quero ficar magra daquele jeito ali Que eu gostei Achei melhor Muito legal E as roupas? Você viu as roupas que eu usava? Gente Tudo Eu de top Ah, você ainda estava Você estava tudo bem Cara, muito legal Muito engraçado Muito engraçado Eu não me lembro Aí era na sua casa Tinha um piano, ainda tem? Tem, ainda tem um piano A tua piscina era um piano também? Essa casa foi a primeira que eu construí Eu já estou na terceira casa Eu gosto de mudar de vida Eu gosto de mudar É, muito bom Você gosta de construir assim Do zero Ou você gosta de já pegar uma coisa pronta Essa é a minha cara Estou indo Já peguei pronto também Mas sempre vou deixando com a minha cara Com a minha personalidade Aquela piscina dessa época E era um teclado? Aquela eu peguei do zero Era um teclado, não era? Um piano de cauda Acho que a porta também era um teclado A porta também Os degraus para subir até a porta Ainda tem essas coisas? Aquela foi a primeira que eu construí Depois troquei noutra Depois troquei noutra Agora já pretendo trocar noutra Para ir mudando Você gosta de mudar? Mudando os ares Eu acho legal Acho que é bom você renovar Você de vez em quando mudar os ares Assim é bacana Muda energia, muda tudo, né? Muda energia, muda tudo Aí eu gosto de mudar também sim É muito bom Vamos ver mais Quando te vi pela primeira vez Eu logo me apaixonei Não sabia que um dia ia sofrer Menina, é tudo que sonhei Me perdoe e se errei Em querer amar você Tanto assim Depois descobri que você tem outra pessoa Ai, não Tudo isso Acho que é melhor cortar essa Dentinho aberto Agora estão lindos Doutor Rafael Doutor Bruno Instituto maravilhoso Quando você se vê Tempos atrás Tem hora que eu acho Que eu estou melhorzinho agora É muito engraçado A gente se vê diferente Poxa, cara É muito Mas o que mais eu acho bacana Quando eu volto lá para o Piauí Para a casa dos meus pais Tem um museu lá Um espaço Onde é guardado as primeiras roupas As primeiras sapatas As fotos A história Os primeiros instrumentos Rapaz, eu não acredito Naquelas roupas Que tem lá guardada não Não, não era eu Que usava aquelas roupas não Mas na época era isso Daqui a 10 anos Eu vou achar essas estranhas também Engraçado, né Essa coisa de roupa A gente olha e também fala Como é que eu pude usar isso, gente? Como é que pode um negócio desse? É que na época Gente, eu sempre penso assim Roupa, cabelo, maquiagem Papo E principalmente decisões A gente fez o melhor que pôde Porque há 20 anos atrás Você era um homem Hoje você é outro Então o que a gente fez Naquela época A gente fez o nosso melhor Hoje nós somos outras pessoas Perfeito Não tem Por isso tem que acompanhar Evoluir E como a gente comentou Tá tudo certo Amei aquela música Vamos pra outra? Vamos, vamos Escolhe a que você quiser Vamos, eu vou escolher Uma que você gosta muito Sempre eu canto aqui E naquela época já Eu acho que ainda não tocava Naquela época não Ela veio depois Prenda, bonita essa música Como é que pode ter Apagado esse fogo de repente Se existir uma fogueira Dentro do seu coração Tô feito louco a zoar Pelas ruas acordando a gente Mas o destino te levou de mim Deixa de acelerar Vem meu dengo Me faz um carinho Tô precisando Tanto de você Tô me sentindo Feito Por menino E o brinquedo Nunca quer perder Vem meu dengo Me faz um carinho Tô precisando Tanto de você Tô me sentindo Feito Por menino E o brinquedo Nunca quer perder Brinda minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho Pra roubar teu beijo E nos teus braços Pra sempre viver Brinda minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho Pra roubar teu beijo E nos teus braços Pra sempre viver Eu tô doidinho Porque é festa junina Você coloca todas essas Ou você tem um repertório Diferente pra épocas do ano Mas tem que colocar também Aquelas machinhas juninas Safaneiro, como é que é? Que delícia Que delícia Ai meu Deus Ai meu Deus Onde será que a gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Diretor, tem umas coisas Que a gente pode cortar Depois Tô brincando Ué, tem que ver, né? Eu gostei do tomatinho Eu adorei A roupa de Deus Ela tem o seu valor A idade não importa Importante mesmo É seu amor Vem pra cá mulher madura Vem pra cá mulher fodosa Há um ditado que diz Lavou e enxugou Tá nova Lavou e tá nova Lavou e tá nova Mulher madura é o bicho Lavou e enxugou Tá nova Lavou e tá nova Lavou e tá nova Mulher madura é o bicho Lá hoje Puxa o palco, Sambone Vai, Sambone Pra frente Essa foi um hit Que eu fui muito feliz Em gravar também Porque Eu fiz pra Prenda, né? Que é a menina nova Sim Pro Pitelzinho As meninas mais experientes Reclamou Com certeza Ficaram magoada comigo Rapaz, Frank Nós também somos Tuas fãs E aí, cara Você fica só cantando Pra menina nova E nós Aí, cara Imediatamente me veio a ideia A frase Não tem problema, meu amor Lavou, enxugou, tá nova E dessa frase Eu, Natinho da Ginga Fernando Monteiro E nós constituímos Nós criamos Compomos essa música maravilhosa É muito legal Aí foi um bom nacional Essa música foi mesmo É uma sátira gostosa Essa música até hoje Muita gente canta, né? Vai eu fazer o show E não cantar o Mulher Madura O Lavou Tá Nova Então é assim, gente Do Pitel ao Maduro Estamos aqui Pois é E o bom disso é que A gente trouxe a geração seguinte também, né? A Mulher Madura Claro Que tem o filho Que tem o neto Que vai ouvindo A música é boa É alegre Vai passando pro filho O filho E eu tô Sabe? Nessa brincadeira Trazendo gerações e gerações É maravilhoso Vivendo da música Contando meus quase 30 anos já de carreira Muita gratidão É muito bom viver isso, sabe? E poder relembrar Num programa especial desse Ah, é uma delícia É uma delícia, gente Ó Nós vamos fazer um intervalo rapidinho Mas você sabe que hoje É dia de relembrar histórias de sucesso E você tá super convidado A ficar com a gente até o finalzinho Avisa todo mundo aí Porque o programa tá bom demais Te espero até já Puxa o paliçado 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 Puxa o paliçado